Fala galera do YouTube, eu sou o professor Gilson Fernandes, sou o professor de informática da loja do concurseiro. A loja do concurseiro dentro da sua estratégia para te aprovar no teu concurso público está fazendo vídeos com dicas dos assuntos cobrados no edital da PM do Rio Grande do Norte. O teu estal está lançado, as fechas estão soltas aí, então vamos começar a estudar para poder ser aprovado nesse concurso público. E dentro da sua estratégia para te aprovar, a loja do concurseiro está trazendo essas dicas e eu vou trazer aqui algumas dicas sobre informática baseado no formato da organizadora do teu edital para você sentir como isso vai ser cobrado na tua prova. Tá ok? Então hoje a gente tem dica para você sobre o concurso público da PM do Rio Grande do Norte. Vamos começar pela nossa primeira questão, tá? Ele coloca aqui o seguinte, olha. Suponha que se queira copiar as pastas, documentos e imagens que estão no diretório raiz de um computador a fim de salvá-los em outro disco. Qual tecla deve ser usada juntamente com o mouse para selecionar apenas essas duas pastas? Ou seja, ele está trabalhando aqui justamente com manipulação de arquivos em dispositivo de armazenamento no teu computador, no teu sistema. Os arquivos podem ser manipulados de várias formas. Você pode simplesmente usar o teu CTRL-C, CTRL-V, você pode clicar e arrastar. O Windows tem essa capacidade de clicar e arrastar. Mas só que, para você poder usar o seu CTRL-C, CTRL-C, CTRL-V, para você clicar e arrastar o arquivo, a pasta para algum outro local, para um dispositivo de armazenamento externo, para outra pasta, tá? Você primeiro precisa selecionar. Entenda o seguinte, o sistema operacional Windows tem formas de seleção que não vão funcionar, digamos, somente dentro do Windows Explorer. Como é o caso que ele está tratando aqui. Você está visualizando isso dentro do Windows, tá? Se você estiver dentro do Windows, você está justamente usando o Windows Explorer. Você pode selecionar simplesmente clicando sobre um arquivo. Você, para selecionar vários arquivos, vai depender do que você queira fazer. Se eles estão em sequência ou se eles não estão adjacentes. Ou seja, se você quer selecionar arquivos de forma aleatória. Se você quiser selecionar arquivos que estejam em sequência, digamos, você tem 10 arquivos e quer selecionar todo o grupo dos 10, você clica no primeiro arquivo, tá? Pressiona a sua tecla Shift e clica no último. Toda essa sequência de arquivos, tá? De 10 arquivos, ela vai ser selecionada. Agora, se você quiser fazer seleções aleatórias, tá? Os arquivos não estão adjacentes. Você quer selecionar, digamos, dentre os 10, você quer selecionar o primeiro, o quinto e o último apenas. Aí, o que você vai fazer? Você vai fazer essa seleção com o mouse, mas pressionando a tecla Ctrl. Seleciona o primeiro arquivo, dentro dos 10, seleciona o primeiro, pressiona Ctrl. Seleciona o quinto, seleciona o último. Os três que você clicou pressionando Ctrl vão ficar selecionados, ou seja, seleções aleatórias. Isso dentro do Windows Explorer. Mas isso pode ser feito, por exemplo, dentro do Word. Se você que estiver trabalhando no Word e você quiser selecionar, digamos, de um parágrafo várias palavras, digamos, selecionar se a palavra suponha, pressiona Ctrl, você pode selecionar a palavra raiz, vai ficar a palavra suponha e raiz selecionada. Quer selecionar a pasta deve, vai ficar a suponha, raiz e deve selecionada. Ou seja, você também pode selecionar palavras, linhas, parágrafos alternados, não adjacentes, no teu documento do Word. Você pode selecionar também, pressionando Ctrl, células no Excel, na planilha do Excel. Seleciona um grupo de células, pressiona Ctrl, seleciona outro grupo, seleciona... Ou seja, você dentro dos programas no Windows, até mesmo no Linux, você consegue fazer seleções aleatórias pressionando a tecla Ctrl. O que ele quer na tua questão? Ele pergunta assim, olha, qual tecla deve ser usada juntamente com o mouse para selecionar apenas essas duas pastas? Nesse caso aqui, você usaria a tua tecla Ctrl, tá? Não seria a Tab, a F, a tecla de função, não seria Shift nem Alt. Tu pressionaria Ctrl e sairia clicando com o teu mouse. Então, na nossa dica, nossa primeira questão, tá? A gente considera como assertiva correta a letra E. Bacana? Vamos ver nossa segunda questão que a gente trouxe para te dar dicas? Com relação aos sistemas operacionais, qual das afirmativas a seguir está correta? Então, ele está te dando aqui, quer saber o que ele fala de sistema operacional? Se está certo ou está errado. Vamos lá. A função básica de um sistema operacional, tá? É proteger o computador contra o ataque de hackers. De jeito nenhum. Tá? Esses ataques que são feitos a sistemas, existem programas específicos para isso. Eles usam estratégias, eles usam técnicas, usam programas, mas não é essa função de um sistema operacional impedir isso, tá? Proteger contra isso. Tem sistemas para isso. Inclusive, alguns sistemas operacionais, como é o caso do Windows, ele é extremamente vulnerável a esse tipo de ataque. Então, já descarta logo a letra A, tá? Vamos ver a letra B. O Linux pertence e é vendido pela Microsoft, mas nunca. O sistema operacional Linux, ele é um software livre. O sistema operacional Linux, ele é desenvolvido por fundações espalhadas no mundo todo. Não tem uma empresa específica dona de Linux. Não, o Linux é desenvolvido por fundações. Por exemplo, você tem a fundação Ubuntu, você tem fundações que desenvolvem o Debian, que desenvolvem o Lakeware, que desenvolvem o Suzy, desenvolvem várias distros de Linux no planeta todo, tá? Então, tem fundações de software livre. O que é isso? O Linux não é vendido. Ele não é vendido. O Linux, inclusive, a licença dele é uma licença que nós chamamos de GPN3. É a GNU Public License. Já está na sua versão 3. É a licença pública GNU. Então, o Linux, que é o kernel do sistema operacional, você pode abrir o código fonte, você pode estudar o código fonte, você pode alterar o código fonte, você pode criar cópias derivadas do código fonte do Linux. Você pode distribuir o Linux da forma que você quiser, de graça, e não vai estar incorrendo nenhum direito, nem violando nenhum direito autoral, tá? Não vai estar cometendo crime de pirataria, tá? Mas, então, o Linux, ele não pertence à Microsoft. O que pertence à Microsoft é o Windows. E ele, muito menos, é vendido pela Microsoft. Mas, crescência, eu quero afirmar isso numa questão, tá? Isso aqui também está errado, tá? Vamos ver aqui o item C. O Windows é um software livre de código aberto. Outro absurdo. O Linux, ele é um software livre de código aberto. Aquilo que eu te falei. Tu abre, estuda, lê, altera, faz o que tu quiser. Distribui. O Windows não. O Windows é proprietário. Tu não tem acesso ao código do fonte do Windows de jeito nenhum. Olha, só os programadores da Microsoft conseguem abrir o código fonte do Windows, conseguem ler, conseguem alterar. Por quê? Só eles têm acesso ao código fonte do Windows. Só os programadores da Microsoft, mas ninguém no planeta, tem acesso ao código fonte dele, tá? Então, ele não é um software livre, muito menos de código aberto. Isso aqui também está errado. Vamos ver a letra D. São responsáveis apenas pelo gerenciamento da memória do computador. De jeito nenhum. O sistema operacional, ele é responsável por várias coisas no teu computador. Primeiro, ele é o que manda. É ele que gerencia tudo, tá? Olha, é o teu sistema operacional que serve de plataforma na tua máquina, pra quando um aplicativo ser carregado por ele na memória RAM, funcionar na plataforma dele, usando os recursos que são dele. Olha, um aplicativo pra poder imprimir, ele usa as ferramentas de impressão do Windows, quem imprime é o sistema operacional, por exemplo. Pra poder copiar aquelas, usar aquelas ferramentas de copiar, recortar, colar, o Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-X, tá? Quem vai fazer isso também é o sistema operacional, não é o aplicativo. Digamos, se você está no editor de texto, quem troca a fonte é o teu sistema operacional, não é o aplicativo. Enfim, o aplicativo, ele roda na plataforma do sistema operacional. E é o sistema operacional, além de criar a plataforma para as aplicações rodarem, ele que carrega as aplicações da memória RAM. Só ele pode carregar o aplicativo na memória RAM. E quando ele carrega o aplicativo na memória RAM, ele separa exatamente a quantidade de memória que esse aplicativo precisa pra poder rodar tranquilo na tua máquina. É ele que identifica o fluxo de informações dentro do teu sistema. É o sistema operacional que percebe que a instrução está entrando por um dispositivo de entrada, digamos, pelo teclado, por um mouse. É ele que entrega requisições de informações solicitadas pelo processador pra fazer processamento. É ele que pega os dados já processados e encaminha para a saída, para os dispositivos de saída, para a tua impressora, para o teu monitor, para a tua caixa de som, tá? E ele cria toda aquela interface pra você poder interagir com o sistema, tá claro? Então não é só gerenciamento de memória não, ele faz tudo, ele que manda. É ele que faz com que tudo trabalhe de forma oníssona em conjunto. É por isso que ele é chamado de sistema conjunto, tá claro? E ele opera todo mundo. Então isso aqui, olha, também tá errado. Então vamos olhar a letra E. O Windows e Linux são exemplos de sistemas operacionais. Óbvio, né? A gente, inclusive, dentro dos nossos comentários, citou os dois como os principais exemplos. Gilson! Só existem esses dois sistemas operacionais de jeito nenhum, tá? Existem centenas de sistemas operacionais espalhados pelo mundo. Pra você ter uma ideia, só distribuições de Linux, a gente chama distro de Linux, são mais de 370 distribuições de Linux, tá? Existem, inclusive, sistemas operacionais que a gente nem sabe a existência deles. São estudantes de informática que criam seus próprios sistemas operacionais pra gerenciar os seus computadores, tá ok? Então, nesse caso aqui, ele tá dando como exemplo o Windows e o Linux. Então, isso aqui está correto. Então, segundo o item, segundo a questão que a gente traz aqui no nosso comentário, tá? A assertiva correta é a letra E. Bacana? Vamos ver a nossa terceira questão das nossas dicas de hoje? No Microsoft Excel, qual dos operadores a seguir deve preceder a digitação de uma fórmula em uma célula? Olha só! Todas as funções de programa de planilha, como é o caso do Excel, obrigatoriamente, eles necessitam ser precedidos do sinal de igualdade. Todas. Eles são precedidos do sinal de igualdade, por quê? Porque é a forma de você indicar para o programa, que é um cálculo que ele tem que fazer. Se você não coloca o sinal de igualdade, tá? O programa, ele pode não entender aquilo como um cálculo, ele pode entender apenas como sendo um dado a ser apropriado no campo da célula. E se ele entender que é um cálculo e não tem o sinal de igualdade, ele vai dar erro de sintaxe. Então, todas as funções no Excel necessitam ser precedidas do sinal de igualdade. A questão é a seguinte. Gilson, então, a questão é a correta é a letra C. É, mas presta bem atenção. O Excel, dentro do Excel, se você quiser, você pode começar ainda a função, a questão, tá? A função digitando a adição ou até mesmo a subtração. Gilson, quando é que eu iria colocar isso? Quando você quiser indicar para o programa, isso aqui, olha, menos a um mais seu. Você observa que eu não digitei a igualdade, tá? Eu comecei com a sinal de subtração. Gilson, pode? Pode. Se você pode começar a digitar a função usando a subtração. Pra que eu ia usar isso? Quando você quiser indicar, por exemplo, que o valor constante dentro da célula um, nesse caso aqui, ele considera como sendo negativa. Você digita assim, mas presta atenção. Eu não disse que ele dispensou a igualdade. Eu disse que você começou a digitar usando a subtração. Por quê? Porque quando você der Enter, quando você confirmar isso aqui, o próprio Excel vai lá e, opa, o próprio programa vai lá e coloca a igualdade pra você. Tá claro? Como eu te falei, ele não dispensou a igualdade. Você não foi obrigado a digitar. Então você pode começar a digitar a função usando a subtração ou a adição. Tá claro? Você pode usar também a tua adição. A questão é a seguinte, que no Excel, se você quiser, você também pode começar digitando a função usando arroba. Agora, detalhe, somente na função de soma. Tá? Gilson, como assim? Olha, na hora de digitar a função, se você não quiser, digamos, usar a igualdade, a função de soma seria essa aqui, olha. Tá? Função de soma. E aqui dentro você coloca a argumentação. Aqui, obrigatoriamente, teria que ter uma igualdade. Mas se na hora de estar digitando a função você não quiser, você pode substituir a igualdade pela arroba. Somente na função de soma, somente no Excel e somente nesse formato. Aqui não vai rolar. Deu pra entender? Aqui tu não vai poder botar uma arroba aqui, tá? O mais não vai poder. Só aqui, tá? Então, não quer colocar a igualdade, pode colocar arroba que o programa vai topar, tá? Mas isso aqui, começar a digitar a função usando a subtração, a adição e a arroba, isso dentro do programa é a exceção. Na regra geral, todas as funções necessitam ser precedidas do sinal de igualdade. Então, nesse caso aqui, dentro das dicas que a gente traz, a gente considera como assertiva correta a letra C. Isso aqui não pode, tá? Isso aqui é exceção, isso aqui é obrigatório, isso aqui é exceção, isso aqui não pode preceder funções dentro do programa. Tá ok? Então, terceira questão das nossas dicas, a assertiva correta é a letra C. Bacana? Meu querido, foram as dicas que a gente trouxe nesse vídeo que a gente preparou pra você se preparar aí, tá? Pra o concurso público da PM do Rio Grande do Norte. Eu espero que essas informações sejam de grande valia pra você alcançar o seu objetivo. Olha, conta com a Loja do Concurseiro, conta com a equipe da Loja do Concurseiro. A Loja do Concurseiro é o curso online que mais cresce no Brasil. Eu tenho uma equipe de professores extremamente competente e experiente em concurso público. E a gente tem, inclusive, tá? É know-how na aprovação de concursos públicos da Polícia Militar de outros estados. Inclusive, a gente quer te ajudar a chegar no teu objetivo. Então, conta com a Loja do Concurseiro, ela tem a melhor estratégia pra você ser aprovado no seu concurso público. Tá ok? A gente vai ficar por aqui. Vamos trazer outros vídeos, outras dicas. Se você gostou desse, dá um like aí pra gente. Incentiva o nosso trabalho. A gente sempre tá aqui trazendo dicas pra você, tá? Te inscreve no canal da Loja do Concurseiro e aguarda os nossos próximos vídeos. Inclusive, com outros professores e outras disciplinas. Muito obrigado pela tua atenção. Até o próximo vídeo de dicas. Querendo Deus! Tchau! Tchau! Tchau, tchau.